E a bola foi solta pra Patrick Vieira, Patrick Vieira tocou pra Valdívia, pediu... O jogador caiu mancha, dividiu... Ih, voltou pra Leandro, invadiu o Leandro, vai ter gol! E a bola foi solta pra Leandro, e a bola foi solta do lado esquerdo do campo pra Valdívia, caiu mancha, que ganhou com vontade, sobrou pra Leandro, ele tirou o primeiro, tirou o segundo, entrou livre, bateu forte, bateu cruzado, no fundo do gol de Valdívia. Aos 37 minutos, etapa final de jogo, aberto, placar no paquegou. Leandro, 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 camisa 38, o Verdão faz, Balneiras 1, União Barbarense 0, o gol é verde, tá na rede, meu caro André. Ah, pois é, o estreante Leandro pegou a bola na grande área, cortou o zagueiro, chutou, seis chances para o craque de Raul Bianchi, o goleiro Walter. O moleque ficou tão feliz que ele jogou a camisa do outro lado, correu, quase que uma volta olímpica e tomou o amarelinho. Entra no ar, o pós-jogo da Web Rádio Verdão. O melhor pós-jogo da internet. Você está ouvindo o Web Rádio Verdão. Termina o jogo no Pactembu, André Nery. Ah, que beleza, vitória é o que importa, mesmo que seja na raça, na sorte. Enfim, vitória. Isso, o corpo tremendo, hein? Subimos para a quarta colocação, atrás de Mogi Mirim, Ponte e São Paulo. Não acabou ainda o Bragantini e Corinthians, que vai ficando fora da classificação do Paulo. Fora! É, deveria ficar fora do Paulista, fora da Libertadores, quem manda ter sinalizador marítimo. Mas vai ficar fora jogando bola ainda, vai ver? Não vai precisar nem de vizqueria. Vai acabar o encanto, entendeu? Vai acabar o encanto essa merda aí. Já, isso aí. Eu vou continuar a rir com esses caras. Eles sempre fizeram a rir. Lucas Baeta fala quando o Léo Gago entra. Não sei. Ainda não sei. É, em breve, né? É breve. A disputa nesse meio campo do Palmeiras. Puputa? Puputa. Vai ser grande. Bom, Zé, falando do jogo aí, o Palmeiras mesmo com a menos, jogando 30 minutos segundo o tempo com a menos, né? Mais ou menos. Por aí. Mandou. Continuou mandando nas ações. Sofrendo um pouco em alguns contra-ataques. Mas o time da Barbarense é o ripilante. O lado direito da Barbarense, cara, olha, se colocar Gormão Ribeiro, Dom Roberto Costa na direita da Barbarense, dá mais produção. Mais produção e mais velocidade, viu? Mais velocidade, olha que seria uma lateral com... E até pender o campo, assim, né? Porque Gormão Ribeiro e Dom Roberto Costa pesam os dois, deixa eu ver, umas 700 arrobas. Por aí. Mas o problema é que tinha que ser um de cada lado, senão fica muito fecho. O campo poderia tombar para algumas das extremidades. Mas horrível. O time da Barbarense é horrível e a gente penou. A verdade foi que a gente penou para fazer um gol nessa Barbarense. Tudo bem que o Wesley errou dois gols. Um que, assim, nem a Dona Marta, nem a Dona Marta com bengala. Com muleta e bengala, que ela usa uma muleta numa mão e uma bengala na outra. Ela dava de bengala, meio de cavadinha com a bengala, assim, e faria o gol. Ele conseguiu chutar em cima do craque de Raul Bianchi, que é o Walter, e não conseguiu fazer o gol. O Vinícius perdeu mais uns oito. Nossa, aquele que o Vinícius sai na cara do goleiro, põe no peito cara a cara, um cara profissional. Na bola pedindo assim, chuta que eu entro. E ele consegue fazer o mais difícil. Mas, enfim. Leandro, menino estreante aí, DNA palmeirense. Entrou meio afoito, meio naquela ansiedade de estreia. Um menino, dezenove anos. Deve saber, deve ter percebido, pouco tempo que ele tá no Palmeiras, o tamanho da responsa que é jogar com essa camisa verde. Os primeiros lances não foi bem. Saiu uma hora ali na linha de futebol e tudo. Mas a hora que precisou. Ele cortou o zagueiro que nem gente grande, que nem um veterano, e chutou no canto do Walter sem chance. Contra a pé sem chance. Sem chance. Parabéns ao menino Leandro. Continue assim. E desse jeito, é você no lugar do Vinícius na próxima rodada. Ah, com certeza. Mas sem pensar muito. Não precisa pensar muito. Com certeza. E alguém tá me mandando mensagem aqui, fica dando interferência aqui no negócio. Não sei quem é. Pois é. É Luiz Orégano. André Luiz Orégano. André Luiz Orégano. Para de encher o nosso soco. Seguinte, eu queria dar um aviso. Na terça-feira, o programa quebrando regras.com.br é um programa de futebol, humor. E agora vai falar sobre rock and roll. A presença do Portuga do Estádio 97, do Norberto Notari da Rádio Estadão e do Gino Bardelli também da Rádio Estadão. Cara, confere lá. Vai ser legal. A gente vai falar de Rolling Stones e Beatles. Gostaria até de ter Raul Bianchi. Mas Raul Bianchi, agora a praia dele é funk, né? Ele mudou o estilo musical. É, é funk carioca agora. Eles gostam de ficar gravando ele, o Salaque, essas coisas aí. Mas enfim, seria bom uma presença de Raul Bianchi na... Tá certo, gente. Tocou o André Nery. Falando um pouquinho aí de cada jogador. Resumindo, já dando uma nota. Vamos dar uma nota rapidinho. Então, deixa eu só puxar aqui o número. Vinte e cinco praças. Vinte e cinco praças, na minha opinião. Fez uma baita defesa ali. Fiz duas. É, duas baitas defesas. É, às vezes aquela bola que tá pedindo pra entrar, mas o goleiro não deixa. Pra mim, hoje o Fernando Pras bem. Na reposição de bola também. Nota sete pra ele. Acabou de sete e meio. É, vinte e dois é o Dinho. Muito bem. Também gosta. O cara muito seguro na lateral direita, vai até a linha de fundo, cruza. Diferentemente de uns laterais aí que o Palmeiras tinha. Que não marcava e não cruzava. Não chegava nem na linha de fundo, com chance de cruzamento. E tem uma marcação muito boa. Então você vê que o lado direito do time do Palmeiras não é qualquer jogador que entra não. O Sheik jogou em cima dele e não teve muito sucesso. Nota sete também pra ele. Também vou de sete pra o Eldinho. Na camisa três, Henrique. Camisa três, Henrique, o monstro. Ídolo da torcida, xerifão. É só falar, Henrique no telão, a torcida toda vai à loucura. Muito seguro também na defesa, na saída de bola. Encontrou um bom, voltou a encontrar um bom futebol. Nota sete pra ele. Sete e meio pra Henrique. Camisa quatro, Maurício Ramos. Maurício Ramos também hoje muito bem, não tomou o chapéu da bola. Isso já é uma grande progressão. Já é uma evolução. Já é uma evolução. Tá progredindo, mas o Maurício Ramos fazendo bem a cobertura. Na subida do lateral, o Marcelo Oliveira. Não deixando o apoiador do time do Palmeiras tomar bola nas costas. Nota sete pra ele também, viu, André? Também, Maurício Ramos não cumprimeteu. Jogou feijão com arroz, não tomou chapéu. Nota sete. Vinte e seis, Marcelo Oliveira, o expulso. Marcelo Oliveira muito abaixo do esperado. Atacando muito, esquecendo um pouco de defender. Tomou um cartão, primeiro cartão amarelo dele foi merecido, né? Porque deu um rapa num cara lá do outro lado. Foi merecido e, diria, desnecessário. Desnecessário. Ele tem uma paulada pra machucar o cara mesmo. Tomou amarelo e ficou pendurado. Apesar que eu não acho que foi justo, segundo o amarelo e o vermelho. É. Não foi nada, não foi na bola. Foi na bola. Eu vou até olhar depois, mas pra mim na bola não foi lance de cartão amarelo. Tanto é que teve outros lances bem parecidos ao contrário. E o juiz não deu amarelo pro time deles. Vou dar um... Nota cinco pra ele. Sim, muito baixo. Mas já jogou melhor as outras partidas. Essa já não... Hoje não foi muito bem, não. Meu Deus do céu. Nota do Wilson. Wilson número quinze. Nota sete, viu André Nery? Muito seguro ali jogando de volante, de primeiro volante. Dando liberdade pro Henrique carregar a bola. O Maurício não sair pro jogo. Os laterais mais liberados. Sete, sete pra ele. Nota sete pra ele. Muito bom também. Ah, ele. Isso daí é... Duzentos. Nota duzentos. Acho que hoje eu vou dar... Vou dar... Primeiro pelos duzentos jogos, parabenizá-lo. Por honrar essa camisa do Palmeiras. Um dos poucos jogadores que honram a camisa do Palmeiras. Corre demais no campo. Se entrega. Mesmo com alimentações, com fases ruins. É, tem que... O Raul Benck tem que aplaudir. Tô nota sete e meio pro Marcelo Araújo. Muito bem. Sete também pra ele. Certou o passo. No lugar dele entrou o Caio Mancha. Não vou nem dar nota. Caio Mancha. Eu vou dar nota cinco. Sabe por quê? Porque por causa do Caio Mancha dividir a bola com o zagueiro ali do União Barbarense. E sobrou a bola pro Leandro que entrou em diagonal e fez o gol. Coisa que de repente outro gol... Tá, vou dar um cinco então. Não, um cinco pra ele porque ele participou. Mas se fosse o outro ele tentava chutar e chutava errado. Não, a menos quinze. Número oito, Souza bem mole. Baixo. O Souza baixo, errando passes. Ele tem qualidade no passo. Batendo falta muito mal. Ele bateu uma falta boa no segundo tempo, no fim. Passou bem pertinho ali o goleiro que deu uma espalmada. Mas essa bola tem que ser jogada na área. Agora aquela que ele chutou do bem de campo direto. Ali foi mal. Eu vou dar um cinco pro Souza. Vai melhor, hein Souza? Eu também dou um cinco. Eu acho que o Souza ainda tá achando que ele é craque, né? Tipo assim, ah, voltei pro Palmeiras. Agora voltei no meu espaço, sou camisa oito, sou titular. Tem que abaixar um pouco mais a bola, Souza, porque ele jogou no Náutico. Vai na humildade que cê tem futuro. Agora esse aí tem que apanhar de gato morto, viu André? Onze, o Wesley. Ah, muito mal hoje, viu, cara? Muito mal. Foi no começo, no coletivo ele tava muito bem. É, a gente até destacou que ele tava soltando bola, abrindo pro jogador melhor posicionado, tudo. Mas também não gostei. No final, no segundo tempo, ele deu duas bolas ali pro Barbarense, que se é outro time, os caras encaixam. Encaixam, exatamente. É que o time tem pouca qualidade. E foi no segundo passe que ele deu a sua cara, do cara da Barbarense, e o Kleina já chamou o Valdívio e falou, troca logo, porque não tem jeito. É, nota dois pra ele, porque ele não tava concentrado no jogo. Vou dar dois e trinta e três. Parece que ele tava meio putinho da vida hoje. Ele jogou, parece que meio putinho da vida. Aham, é, é. Certo. Bom. Vinte e um, Patrick Vieira. Patrick Vieira jogou bem. Nota sete pra ele. Depois veio aqui a jogar de lateral esquerdo. Deu um bico na bola aqui, que o cara poderia sair na cara do gol. Se esforçou. É um jogador esforçado. É, acho que é um cara que dá um equilíbrio, dá um equilíbrio nesse ataque do time do Palmeiras. Ele é um cara que é triblador, ele consegue segurar a bola, só que acho que falta ainda um pouco mais de calma, né? Você viu? Aquela bola, ele saiu na linha de fundo com tudo, é hora de fazer uma bola de jogar, voltar. Mas tá no caminho certo, nota sete. Quero mandar um chupo a Felipão, porque falou que ele não sabia jogar a bola. É... Patrick Vieira, melhor era o Patrick. É. O outro, Patrick. É, o outro, ele levou o outro. Ah, o outro montou uma escolinha. Só pode ser. Repeteca. Nota sete. Patrick Vieira, nota sete pra ele também. Ah, o que eu ia falar aqui? Ah, arrumaram um pênalti lá em Bragança, viu? Arrumaram? Arrumaram. Aí não perderam o jogo. É, não perderam. Pra gente aqui, três pênaltis, né, Dreda? Pois é, é. Mão na bola. Pois é, teve a defesa, né, do cara ali. Bom, o próximo aí é o Vinícius, 19. O Vinícius até que tava jogando bem, jogou bem. Ele não jogou mal, não. Foi pra cima, bateu ali a bola, trocou passes. Mas eu acho que ainda falta cancha pro cara fazer gol. Ele ainda não tem aquele faro de finalizador, de fazedor de gol. Ele é um cara que joga mais pelas beiradas do campo, preparando jogada. Teve a oportunidade do jogo, matou no pênalti, a bola quicou. E ele chutou em cima do goleiro, né? Tudo bem, méritos pro goleiro que fez a defesa. Mas aquela bola ali é pra pisar, dar um chute no vácuo, o goleiro cai e ele rola no outro canto. Então ali, é coisa que Barcos, é coisa que Evair, é coisa que... Valdívia. Valdívia, Ronaldo, Fenômeno, Romário. Mais Araújo. Mais Araújo, ele engoliria o goleiro. É assim, eu tô falando de Ronaldo, Romário, mais Araújo, um pouquinho, não dá mais acima. Mas, nota 6,5 pro Vinícius, André Neves. Porque ele saiu e o Leandro entrou, foi o que aconteceu de bom. É, então já vamos dar nota pro Leandro, 38. Leandro, nota 7, pelo gol. Pela qualidade do gol, pela tranquilidade. E pelo pouco tempo. E pelo pouco tempo e pela personalidade que ele teve. Porque ele perdeu duas bolas, a torcida já esboçou ali uma fai, um sorriso. Não presta, né? Entramos furada. Tá, aí daqui a pouco, pum, sobrou uma bola, o cara pintou o primeiro, o segundo, bateu o cruzado, o gol. Você viu que ele saia doido, né? Ele arrancou a camisa. Esse cara ficou despirocado, velho. É, porque ele ficou muito preocupado com as coisas que fazerem. Isso é legal pro jogador, esse tipo de vibração, pô, nota que o jogador quer estar com a camisa verde. Ele tá afim. Então isso é muito importante, porque tem muito jogador que faz gol, ah, levanta o dedinho pro céu e sai andando e tal e bingo, né? Gostei. Também dou nota 7 pra ele. Gilson Kleiner. Nota do Valdir, André Nery. 10 pro Gilson Kleiner? 10 pro Gilson Kleiner. Primeiro porque ele saiu com o time, ele foi coerente. Começou com o time que... Manteve, né? Manteve o time que tava vencendo os jogos, tendo bons resultados. Agora que ele tem mais peças nas mãos, ele vai poder mexer melhor esse time, vai quebrar um pouco a cabeça. Eu acho que hoje não, ele não, ele não errou. Quem errou foi o Palmeiras, seus jogadores, né? Não fizeram gol. Ah, justamente. E todo mundo fala, ah, joga com 3 volantes, 4 volantes. Mas ele joga, torcedor, pra manter um padrão de jogo. Mas esse é número... Porque ele vai ficar parada dura na Libertadores, não adianta ele colocar 5 atacantes aqui. Número de volante não quer dizer que seja muito defensivo ou ofensivo. Se o nosso volante 11 acerta passes, chega com mais qualidade no gol, o Souza também tem uma qualidade melhor, são dois jogadores que chegam junto, o Marcio Araújo, estão toda hora dentro da área pra tentar fazer o gol. Só que falta um pouco de qualidade, cancha, porque não é toda hora que um volante sai na cara do gol. Então ele fica meio perdido, às vezes, com o que ele faz. Justamente. Só que que nem, vai pegar lá o Libertar fora lá, Tigres e o Libertar fora. Aí vai jogar com 8 atacantes aqui, tudo bem, mete 16x0 no Barbaranense. Beleza, aí ele tem que mudar todo o esquema pra quinta-feira. Então ele tá tentando introduzir um time, na minha opinião, pra não fazer feio na Libertadores, tentar passar pra próxima fase, é uma competição que vale dinheiro. Então, na minha opinião, o Gilson Cleano tá no caminho certo. Ele vai, deve mudar uma ou duas peças nesse time. Eu acho que o Vinícius perde a vaga pro Patrick Vieira, na minha opinião, e o Valdívia entra no lugar do Patrick Vieira. Então eu acho que o Palmeiras ficaria com o Valdívia, Patrick Vieira... Eu acho melhor mesmo. Eu acho que o Vinícius seria sacado. Ou o Wesley. Ou o Wesley também, eu arriscaria que o Wesley poderia perder a vaga pro Kleber, que pode pintar no ataque. Então eu acho que o ataque seria Kleber e Patrick Vieira, e o Valdívia ali no meio campo, ele perderia, eu acho, na minha opinião... O Kleber, eu acho que, por tá voltando de lesão tudo, ele vai tá testando isso aí no segundo tempo, assim, devagarzinho. Mas é um cara pra fazer o gol. Mas é, mas é, mas antes do Kleber, se jogar com o Patrick Vieira e Leandro... Também, uma boa. Até o Caio Mancha é uma boa. Até o próprio Vinícius. Mas eu acho que o Vinícius tem que começar a se coçar, porque senão ele vai perder vaga pra Caio Mancha, vai perder vaga pra Leandro, pra Michael Leite e pra Kleber. Então agora, esses caras aí, André, né, ele tem que se coçar porque tem sombra. Antes não tinha. O cara sabia que ia ser titular. Ah, só tem volante no banco, ele não vai me sacar. Então, hoje, tem quatro, cinco caras na posição do cara esperando uma oportunidade pra entrar. E o cara me perdeu... Você viu que o Justo Kleber, o que ele fez? Pô, o Vinícius perdeu o gol, sentiu, tirou o cara. Wesley tocou duas bolas erradas. Torcida vai, ô, tirou o cara. O Valdívio em alto nível. O Patrick Vieira mantendo esse futebol e entrando esse Kleber, que a gente não conhece, fazendo gols, o time, a frente do Palmeiras ali, fica uma frente muito boa, viu, André? Melhora, né? Pois é. E o destaque do Barbarense ao goleiro, tá? Só pra mim, na opinião. E o Alex, o lateral direito, aqui, o cabelozinho, tem que apanhar de gato morto, porque... O cara não consegue pegar uma bola, é uma coisa impressionante. E é pra... Ó... O Orégano tá perguntando aqui se aceitaram o Danilo, exagueiro, de novo no Palmeiras. Ele tava assistindo o jogo no Paquembu hoje. Você diz o Danilo que tava na Juve, lá... Na Udinese. Na Udinese? Acho que ele fez caro. É assim, eu sei que o Danilo é um cara que se identificou muito com o Verdão. Se ele estiver no Brasil, ele vem aqui, tem muitos amigos, pode ser. Agora, eu não sei. Não temos essa informação, não, cara. Mas seria maravilhoso, cara. Porque Danilo e Henrique formariam uma dupla de zaga, velho. Ó, top de linha. Top de linha. E eu tenho que só verificar se o Danilo tá jogando, tá de titular, tá tendo oportunidade na Udinese. Caso não esteja tendo... Ah, ele tava jogando um bolão. É, então. Eu acredito que ele, o Armeiro, esses caras tão bem lá, acredito que não devem voltar. Podem estar morrendo de vontade. Mas acho que agora o momento não seria de volta. Financeiramente, acho que não... É, também acho que não, entendeu? Então, eu acho que se ele tava aí hoje, é porque ele se identificou muito com o clube. Gosta do time do Palmeiras, mas seria uma peça muito boa, né, o meu caro André Neri? Vou passar aqui a classification. Passa a classification e nota zero pro árbitro. Nossa, péssimo. Nossa, se perdeu um jogo tão fácil de afetar. Era dar 4, 5 pênaltis pro Palmeiras, sair aplaudido aqui de campo, ele quase complica o jogo, viu, André Neri? É, não tem 4, 5 pênaltis. Não igual ao Raul Bianchi. Agora, agora você deu uma de Raul Bianchi. Mas aquela defesa que o cara fez ali, que o zagueiro fez ali, foi, pô, ridícula, né? Foi, né? Vamos lá. Primeiro lugar tá os Bambi com 19. Segundo vem Chupa Chita com 18, que joga daqui a pouco, com o São Bernardo. Uhum. Depois vem terceiro, o Mogi Mirim com 17. Com 16, vem Palmeiras em quarto e o Linense em quinto. O Linense começou a despencar, hein? Normal. Em sétimo, o Santos com 14. E em oitavo, o Corinthians com 14, que arrumaram um pênalti. Na calada da noite, no finalzinho do jogo, lá pros caras não perderem. Depois vem Penapolense, Paulista, Bragantino, Mirassol, 15 de Piracicaba, Ituano, Oeste, Grunby. Rebaixados hoje, o Atlético Sorocaba, o Barbarense, São Bernardo e São Caicano. E o ABC inteiro. E o ABC inteiro. Ainda bem que não teve enchente, que se não o ABC estaria alagado. Tá certo. Ô André Nery, o jogo quinta-feira do Valor. Então, o Oregano fala aqui que é ele mesmo que tava assistindo o jogo. Se a gente gostaria. Porra, eu adoraria. Não, gostaria, Oregano. É um bom reforço, seria um bom jogador. Outra que a gente ficaria... Olha só. A dupla Danilo e Henrique. E a gente teria, de reserva, o Maurício Ramos. Bom, Zagueiro. O Maurício Ramos, o Leandro Camaro. Não viu se é zagueiro. E o Wilson que é zagueiro, pode fazer a vez de zagueiro também. Exatamente. Então, o sistema defensivo nosso tava arrumado. Tava. Aí você tem entrada de mais hora hoje, o Léo Gago. E tem mais um menino da base também, que tá na zaga. Tem. Que ele tá, que foi relacionado... É, enfim. Mas teria peças pra se caso machuque, entraria na boa e a gente não... E o Naiderson Lucena pede pra gente colocar o pós-jugo no site. Eu vou pensar nessa da patrana. Pode colocar. O Armeiro foi pro Napoli, tá falando aqui. Então, esses caras assim tão bem lá na Europa. Então é complicado voltar. Mas que seria uma boa pedida o Danilo, André Nélez? Sem dúvida, né? Nossa, seria... Nossa, a gente puxaria pelo menos o sistema defensivo ali pra gente tá... Nós temos dois laterais esquerdo, três direitos. É, então. É... Três direitos? Não. Não, dois. O Ayrton... Ah, dois. Dois laterais. Dois laterais na direita. Teríamos quatro zagueiros bons. Que viu, São Maurício Ramos, Henrique e Danilo. Seria uma boa. Pô, você coloca Denone, também que se jogar legal. Márcio Araújo. É... Wesley jogando bem. Souza também. E o Wilson também. Marcelo... O Wilson, Marcelo Oliveira e Juninho tá de bom tamanho. Agora, o problema ali que eu acho... É o meia e o ataque. É, porque quando o Valdívia não joga, perde, perde bastante qualidade, entendeu? Então teria que ter um cara mais ou menos, assim, no estilo do Valdívia. O Patrick Vieira é um cara mais agudo, mais de velocidade. Ele já veio o Rondinelli jogando aí. Tem que ver o Rondinelli. Boa. O Rondinelli também pode ser um cara que consiga segurar essa bola, fazer esse passe e tal. Mas eu acho que o Palmeiras agora com esse elenco aí, com essa turma toda aí... Pô, contamos um elenco, né? Contamos. Agora dá pra fazer um rachão, né? Onze contra onze e tal. E aqui vai o meia-culpa. Pô, também achei. Falei assim, pô, quando o barco saiu, nossa, que burrada e não sei o quê. Pra gente, funcionou. Pra gente, por enquanto, tá funcionando. Lógico que eu não gostaria de perder o barco. Só que jogador jogando infeliz no elenco, você pode pôr o Messi aí. Se ele não tiver afim de jogar, velho. É, eu vou dar um exemplo rápido pra você. A gente ganhou os jogadores pra formar o elenco. Você pega, você André Nery, pô, quanto tempo você tá na rádio? Fazendo rádio aqui. Quatro anos, dois mil e nove. É, três anos e pouco. Quantas situações você já passou, assim, tanto quanto, tipo, ir narrar em tal lugar, situação financeira, ter que tirar alguma coisa do seu bolso. Ah, todo dia. Pois é, mas se vem, se vem. Bem, ó. Eu tô a duzentos e setenta e dois. Olha lá, agora ele vai falar. Duzentos e setenta e um. Você vai fazer o duzentos e setenta e um. Eu vou fazer o duzentos e setenta e um. Eu vou fazer o duzentos e setenta e um. Na quinta. Tô aqui. Filme forte. Aí, quando? Você ganha bem, né? Quando? Você ganha bem, né? É. Tu fala isso que os caras acreditam. Dois integrantes estão insatisfeitos. O que a gente faz, André Nery? É, a gente... É rua. É rua. É, não tá satisfeito. Tá cadando chinelinho. Pô, você fica... Os caras vêm fazer jogo, fica toda hora falando em dinheiro, em pagamento, em tal, que não sei o quê. É fora. Fica dando indireto. Então, o Barcos, torcedor, é a mesma coisa. Eu não vou citar os dois, os integrantes e tal, mas o Barcos é a mesma coisa. Tem o senhor também. Também, entendeu? O Barcos, quatro meses de assalado atrasado. O dos dos integrantes, tá quase três anos e meio. Mas, meu, vai ficar insatisfeito, cara. Ó, o Dom Corleone também. Dom Corleone. É, foi mesmo o pós-jogo, sempre no website e tal. Tem que perder o jogo lá, ver as críticas e tal. Legal, vamos ver aí. Vamos ver. Vamos acabar com isso aqui? Então, vamos aí. Eu, André Nery. E, ó, todo mundo que tá ouvindo aí, ó. Terça-feira, às nove e meia, quebrando regras.com.br. Um programa muito louco. A gente fala de futebol, de todos os times, Libertadores, Paulista, curiosidade do futebol, rock and roll. Que muita palhaçada, velho. O Portuga manda muito bem lá, faz a gente dar risada o programa inteiro. É legal. É legal. Então, boa pedida aí. Você que tá à noite curtindo, é, RedTube. É, você fica só ouvindo a gente, entendeu? Vai tá na mesma. Você vai fazer o que você tem que fazer. É, Facebook, Twitter. É, requebrando regras.com.br. A galera vai tá lá, curtindo. Você vai gostar, vai se divertir, vai participar. A galera interage bem, bem bacana. Agora, o horário do jogo de quinta-feira, eu não sei, é contra o Libertar, já? É, Libertar lá, e é jogo de TV. Provavelmente é 10 horas. 10 horas da noite, né? Ah, 10 horas. Isso aí não tem como fugir, não. Na calada da madrugada. Talvez o pessoal lá do Walking Dead Zone... É, eu acho que não vem. Eu acho que faia. Acho que faia. O Babilo lá também nem faia. Mas eu queria até perguntar pro torcedor do que ele achou hoje da nossa transmissão. Eu e André Neri, apenas dois. É, Toque Mevoi. Toque Mevoi. É, Leandro e Valdívia. Valdívia e Leandro aqui. É, sim. E depois de ter sua opinião, deixa lá um recado pra gente. E vamos nessa, meu caro André Neri. Até mais. Um grande abraço pra você. Bom retorno à vossa residência. É, sim. Galera palmeirense, um grande abraço a todos vocês. Obrigado pela audiência e pelo carinho de sempre. Palmeiras e Libertar a quinta-feira, né? Às dez horas da noite, a segunda rodada da Libertadores. Palmeiras que tá no grupo dois. Vai enfrentar o time paraguaio. Um empatezinho lá tá de bom tamanho. Valeu, galera. Fiquem todos com Deus. E até quinta-feira. Um grande abraço. Bom domingo a todos. E bom começo de semana. aqui na Web Rádio Verdão Futebol 2013. E a parte, tchau! Você está ouvindo o Web Rádio Verdão. 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 Raça. Tubo Metal. www.tubometal.com.br Tubo Metal. Perfeito Waves. A verdadeira ração do surfe. www.perfectwavesbrasil.com.br Perfeito Waves. Esmarketing, publicidade, mídias sociais, campanhas, blitz, air learning, soluções, merchandising, eventos, marketing. Acesse www.esmarketing.com.br Esmarketing. Engetrefe, engenharia em trefilação. Acesse www.engetrefe.com.br Esportes, vinhetas, chamadas. www.claudirgomes.com.br Chega ao fim. Mais uma jornada esportiva. Da Web Rádio Verdão. Até a próxima. Acesse www.engetrefe.com.br